Um leilão nesta quarta-feira garantiu quase 7 bilhões de reais em investimentos em linhas de transmissão no país. Foram negociados 14 lotes com empreendimentos em 20 estados. No total foram arrematados mais de 3.400 quilômetros de linhas de transmissão e subestações. Um reforço para a geração de energia elétrica no país.